Salve o povo cigano, arriba povo cigano, opcha, aos locha Cigana linda do olhar feiticeiro, cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro Cigana linda do olhar feiticeiro, cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro A sua cor ela transmite o amor, no seu perfume a alegria de viver Oh cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Oh cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Cigana linda do olhar feiticeiro, cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro Cigana linda do olhar feiticeiro, cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro A sua cor ela transmite o amor, no seu perfume a alegria de viver Oh cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Oh cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Oh sabto linda, ciganinha do amor E eu acho que não tem o amor, o seu perfume a alegria de vestido